Saiu o laudo da necrópsia da causa da morte da fã da Taylor Swift, a menina Clara Benevides Machado, Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos. Ela morreu depois de passar mal no primeiro show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Esse documento aponta que ela teve exaustão térmica provocada pelo calor. Os amigos relatam que ela desmaiou durante a segunda música do show, sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida, mas não resistiu. A perícia concluiu que ela estava exposta ao calor difuso, ou seja, que havia um calor extremo no ambiente onde ela estava, e que a exposição foi indireta, que a fonte do calor foi o sol, e que a evolução clínica aponta exaustão térmica com o quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para a morte súbita. No dia do evento que aconteceu no dia 17 de novembro, no estádio Newton Santos, a sensação de calor chegou aos 59 graus lá no Rio. E aí, eu não quero entrar no mérito aqui sobre as responsabilidades, nem mesmo a análise do laudo, que não somos médicos aqui. Mas eu queria discutir contigo, Tiago, esse fenômeno do qual a Taylor Swift é protagonista e que envolve esse movimento de massa, que faz com que essa molecada se proponha a ficar horas e horas a fio, dormindo. A gente tem casos de shows aí. Eu vejo aqui em São Paulo que a molecada fica acampada na porta da casa de show, do estádio, sei lá onde vai ser realizado e etc. que fazem as maiores loucuras e etc. Falávamos aqui das redes sociais. Mas se a gente voltar para a bitomania, a gente tem uma referência do que esse fenômeno causa. Mas me parece que hoje, no nosso findar de 2023, isso está ainda mais exacerbado. E aí, claro, os artistas são figuras importantes para tentar moldar isso e o staff, sobretudo, para que a gente não chegue no limite de uma situação tão triste como essa, né, Tiago? Pois é, Carlos. A gente precisa observar também o princípio da obediência. A gente precisa falar sobre isso. Não uma obediência somente digital, mas aquela obediência da época que a gente costumava obedecer os nossos pais, escutar conselhos, né, seguir ali a risca, aquilo que nos era determinado. Hoje em dia, eu acho que a coisa está amplamente, assim, liberal nessa questão educacional também, sabe? E eu jamais deixaria um filho meu passar dias numa fila para assistir um show. Seja por qualquer motivo que fosse, ah, eu quero ficar na frente, ah, eu sou muito fã. Eu acho que, nesse caso, a gente precisa exercer ali a nossa função de pai, de mãe, de mestres, de educadores. Coisas que a gente está vendo ficar de lado em muitas questões. Eu lembro que, nessa ocasião, eu estava lá cobrindo esse show, cobrindo esse evento aqui no Rio. Realmente estava um calor insuportável e tiveram membros da nossa equipe que estavam lá gravando, que chegaram a passar mal realmente. E, ainda assim, a gente estando todo paramentado com sombrinha, com água. Fora isso, a gente estava ali poucas horas só para fazer o nosso trabalho. Agora, como a gente está vendo aí nas imagens, tinham gente que estava acampadas ali há 60 dias, sabe? E sem estrutura, com apenas uma canga, com apenas uma barraca de praia, sem as pessoas levando um pouco de água, um pouco de comida, assim, aleatoriamente, dependendo de fato de que alguém chegasse lá com essas coisas. No Rio de Janeiro também houve um show da Mayara Imaraíza, um tempo atrás, onde também alguns fãs fizeram esse movimento de acampar. E eu me lembro muito bem que as artistas, elas entraram numa van e elas vieram até o local do show para pedir para que as pessoas não ficassem nesse movimento porque elas garantiriam a ordem, garantiriam ali que todos iriam participar de uma forma onde todos pudessem estar confortáveis. Então, é muito lamentável, Carlinhos, que a gente precisa chegar a um ponto extremo como esse da Ana Clara Benevides, de perder a vida para que alguma coisa seja feita, para que alguma providência seja tomada. Eu lembro que logo depois, no show seguinte, porque a Taylor Swift fez três shows aqui no Rio de Janeiro, logo depois da morte, é que foi determinada que a empresa responsável pela produção do evento distribuiria água, porque o valor da água que era vendida no primeiro show era um valor muito alto, apenas um copinho de água custando dez reais. Então, muitas pessoas que gastaram uma grana alta pelo ingresso não tinham condições de estar ali tomando quatro, cinco, seis copos d'água durante o show da cantora. Então, é muito lamentável que as pessoas precisam perder a sua própria vida para que atitudes sejam tomadas. Querido, deixa eu te agradecer. Amanhã a gente conversa de novo aqui no Morning. Obrigado, Tiago Sodré, jornalista conosco aqui, discutindo esses dois episódios, infelizmente, tristes, o caso de racismo, e também a morte da fã da Taylor Swift. Amanhã, quem sabe, você nos traz notícias mais animadoras. Um abraço, querido. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia. Agora, 11h37, uma pausa rápida para você que nos acompanha pela rede de rádios. Agora, eu fico intrigado com essa história, porque a empresa que organiza um evento desse, ela não é ignorante sobre quem é a Taylor Swift. Como é que chamam, Larissa, você que é especialista, os fãs da Taylor Swift? Os Swifts, que para mim é uma marca de carne, mas eu descobri que são os fãs da Taylor Swift. Ela não é ignorante, a empresa, sobre quem é a artista, qual o nível de paixão dos fãs e etc., para a gente encontrar uma situação como essa. De novo, aqui não faltam regras a respeito, me parece, mas falta fiscalização para um tipo de situação como essa. E o Brasil é roteiro para esse tipo de evento. Não é o aloque que vai fazer agora numa cidade do interior, vai quadruplicar, quintuplicar, sei lá, o número de habitantes da cidade com o show que ele vai fazer. Isso é um evento de uma magnitude bizarra. O que a gente precisa evoluir para ser uma potência como, por exemplo, os eventos que tem nos Estados Unidos, em outros países, que são absolutamente organizados. Tem anúncio de furacão no meio do evento, para tudo, desmonta no dia seguinte, e o nego tem o ingresso, o lugar onde ele estava, está tudo certo. Ou seja, é uma outra ideia. Mas o Brasil é pródigo, por exemplo, em ter lugar marcado no avião e nego fazer fila para entrar. Então, eu queria entender, porque isso tem um pouco da cultura, né, Diego? Claro, é sensacional. Você está cheio das analogias hoje, né? A do cinzeiro na moto, vou adotar essa para mim. Mas olha só, o Brasil realmente tem um histórico nessa questão de precisar de uma tragédia para que se leve em conta o bom senso. Esse caso da Fraterno Suite, que debaixo de um calor de, sei lá, 40 graus, sensação térmica maior do que isso ainda, precisar perder a vida para que se levante esse debate, é realmente um absurdo. E mostra muito a questão da deterioração dos padrões de comportamento, que vai muito até de encontro com o teu brilhante discurso sobre o que as redes sociais causam nas pessoas, o endeusamento das personalidades. Enfim, então, é lamentável, enfim, que isso precise acontecer. E, sem dúvida, a empresa, se não me engano, já foi multada pelo Procon em razão desse episódio. E, para não dizer que nada de bom acontece dentro disso, certamente vai levantar o debate que, enfim, a respeito da necessidade de fornecimento de água nesse tipo de evento, a respeito da necessidade até de que se permitam que pessoas entrem portando ali a sua garrafa d'água, de repente, os seus alimentos. Novamente, só é triste que tenha que acontecer o absurdo, que é a perda da vida de uma pessoa, para que isso seja colocado em debate. Júlia, deixa eu te ouvir também sobre esse tema. Você está aí nos acompanhando. O remoto é complexo por isso. Eu vejo que, às vezes, ela quer entrar para falar, mas o delay do vídeo atrapalha. Deixa eu te ouvir também. Não, mas é sempre muito bom escutar os diferentes pontos de vista. Eu adorei a análise do Sodré quando ele fala da falta de presença da família em limitar certas ações que não deveriam ser cogitadas. Porque isso diz muito sobre a pessoa. Será que esses adolescentes não têm o que fazer? Não têm uma escola? Não têm um trabalho? Não têm responsabilidade em casa? Como é que uma pessoa consegue ficar 30 dias numa fila? É muita falta de amor próprio, inclusive. E essa falta de amor próprio, que leva a baixa autoestima, que leva a pessoa a ser altamente suscetível às críticas, que são feitas não apenas nas redes sociais, mas na vida real. Então, esse caso dessa tragédia do show da Taylor Swift, a gente vê algumas discussões no sentido de, ah, então agora vamos obrigar a distribuir água. Só lembrando que não existe café grátis, não existirá água grátis. E cada imposição que se coloque para as organizações dos eventos, tudo isso será repassado no preço final ao consumidor. Porque eu vejo que tem muita gente que esquece de calcular esse custo aí e acha que ele simplesmente vai... Ah, não concordo não. Porque com a taxa de serviço que cobram para essas coisas, tinham que mandar entregar o fardo de água em casa. Porque não tem nada que aumentar, não, porque é um absurdo você retirar o ingresso e o cara cobrar a taxa de serviço. Você retirar e cobrar a taxa de serviço, você imprimir na tua casa, tem taxa de serviço. O que mais essas empresas que organizam o evento não sabem fazer é ganhar dinheiro. Concordo que tem custo? Óbvio que tem. Mas não vamos fingir que eles têm uma margem bonita em cima, porque aí a gente tá tampando o sol com a peneira, hein, Júlia? 11h41, estamos de volta no rádio. É, não, a gente não pode continuar com a cultura de criminalizar a luz. É lucro, né, gente? Que bom que as empresas conseguem fazer lucro, porque é assim que elas se sustentam, é assim que elas contratam pessoas. O fato é que qualquer custo adicional será repassado ao consumidor final. Aqui no DF, a gente participou de uma discussão na Câmara Legislativa, teve um deputado que propôs a obrigatoriedade de sempre, além do convite, a pessoa que frequentar um show, ela deveria entregar um quilo de alimento não perecível, né? Sob o argumento de que, ah, isso aí não custa nada para a pessoa levar um quilo de alimento e a gente ainda consegue arrecadar alimento e distribuir para as pessoas. E eu apresentei exatamente essa linha, assim, olha, se você obrigar a pessoa a levar um quilo de alimento, você obriga o organizador a ter toda uma estrutura logística de coleta, armazenamento e distribuição de alimentos. Se por acaso há uma falha nessa logística e alguma pessoa recebe um alimento vencido e tem um problema de saúde e acaba morrendo, a gente tem um processo que vai vir a partir daí. Então, eu acho que vamos separar as coisas, né? É só entender que qualquer exigência adicional, e eu não estou falando que não tem que ter, claro que tem que ter, nós tivemos uma menina que morreu, uma menina nova, né, que morreu. Isso não pode acontecer mais e, de fato, não dá para agir apenas após as tragédias. Lembremos, por exemplo, do caso da Boate Kiss, né? A quantidade de erros que tinha ali, que não era para aquelas pessoas terem morrido, mas morreram por causa dos erros, né? E essas vidas nunca mais serão recuperadas. Não importa a indenização que essas famílias recebam, a tragédia, a perda é eterna, a dor é eterna. Eu imagino a revolta que esses pais sintam, ainda hoje, por terem perdido seus filhos por erros. Mas o fato é que qualquer exigência implicará aumento de custos. Só isso que a gente precisa entender. Vai, Pepe, vai que é a sua. Bom, primeiro que é o seguinte, eu queria trazer um novo ângulo para essa conversa, porque o Brasil... Quantos graus? O Brasil, tradicionalmente, é um país que recebe grandes eventos, né? Fórmula 1, o maior evento de rock é no Brasil. Na zona também. O rock em Rio. É o maior evento popular. Ah, é a zona também. O maior evento popular. Mas quem já foi em evento no Jockey aqui em São Paulo? Ah, não. Quem já foi em evento no Autódromo de Interlagos? O evento mais popular do mundo é no Brasil. O Carnaval. Outra zona. Você está me dizendo que é no Carnaval. Mas é uma zona organizada. Outra bagunça. É uma zona organizada. É uma zona organizada. Então, eu não tenho esse complexo de vira-lata. Só que o problema é que nós somos brasileiros. O problema é que a gente não consegue organizar eventos de grande monta, né? Pelo contrário. Eu acho que nós conseguimos sim... Talvez eu esteja indo a muitos eventos na sala de São Paulo. Nós conseguimos sim organizar bons eventos, tendo visto nosso histórico. Agora, o que aconteceu no caso ali da fã da Taylor Swift que morreu por conta do calor, foi um absurdo. E foi um absurdo porque a empresa não se planejou para um calor que chegou a 55 graus, a sensação térmica no local. Não se planejar, é cancelar o show. Tinha vídeos, por exemplo, que mostravam que o organizador do evento lá no Ingeão colocou tapume em volta do estádio para a população, que teoricamente é de baixa renda em volta do estádio, para impedir a população de ver pedacinho do show. Virou micro-ondas no estádio. E aquilo ali fez com que gerasse ainda mais calor dentro do evento. Eu até posso contar com você, Júlia, que não dá para dar água de graça. O problema ali é maior, porque era difícil você encontrar água para vender. Ou seja, nitidamente tinha um problema, claro, de organização do evento. De logística do evento. E é bom lembrar assim, a organizadora desse evento, inclusive, fez um evento aqui em São Paulo, Lula, Palusa, e ela dava água de graça para as pessoas. Ou seja, ou seja, ou seja, daria para ela ter uma condição muito mais humanista em relação a isso. E eu discordo de você quando você fala a questão do lucro. Claro que a imprensa tem que ter lucro, mas tem que ter lucro de uma forma... Tem que ter responsabilidade também. Exatamente, tem que ter lucro, mas tem que ter responsabilidade social. Tem que ter responsabilidade humanista. Eu vou além da responsabilidade social. É o respeito com o cliente, porque o seu objetivo é o lucro. O cara que está ali está pagando para ter o atendimento dele do jeito que tem que ser. Ao invés de ganhar um milhão de reais, ganha 900 mil e continua com o lucro. Eu temo que a nossa sociedade esteja banalizando vida e direitos da personalidade como imagem e respeito ao próximo. Quando a gente fala do problema da internet, a gente está falando de direitos da personalidade. Quando a gente fala desse caso, a gente está falando de vida. Lucro é importante, mas vidas não tem preço. Não tem preço e está na nossa Constituição. É o bem maior que a gente precisa tutelar. Então, é o seguinte, para mim, qualquer valor que essa empresa pague de multa não vai trazer a vida dessa jovem de volta. E falar que os pais não deveriam deixar... Todos nós já fomos adolescentes. Me desculpa. Eu já fui adolescente de querer ficar no Rock in Rio, no Hollywood Rock. Na minha época tinha. A gente, com 17 anos e 18, a gente não acha que vai morrer. Vocês imaginam a nossa Elaine Headbanger? Não, eu não imagino. Não, a gente não acha que vai morrer... A Elaine vai camarote. A Elaine vai camarote. A Elaine vai camarote. A Elaine vai camarote. Essa finesse. De 10 anos de idade. Imagina ela de camiseta preta, aquela coisa, bandanas e tal ali, metaleira. Não, eu vou em camarote hoje em dia, Pepe, mas nessa época eu era pé no chão. Sempre foi, Elaine. Não, não foi isso. Não vem com esse papo, não. Nunca pensou numa embreagem. Agora, a questão do fanatismo é realmente uma questão, mas é uma questão que não é só as nossas crianças, nossos adolescentes. Fanatismo, o que é o fanatismo? É uma relação de representação que a pessoa tem com o seu ídolo, que ela quer concretizar algo que ela vê nele. Por exemplo, uma pessoa famosa que o Matilde Swift tem autoconfiança, tem, por exemplo, a beleza. Então, ela olha aquela pessoa ali e quer concretizar e materializar. Empatia também. Não teve nenhuma. Ela não fez a foto? Essa foi o grau de empatia. Mas é outra discussão, é a família. Eu não estou falando disso. Fiquei impressionada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte, da questão do fanatismo que a pessoa tem com o seu ídolo. E o problema do fanatismo é quando a pessoa se anula em detrimento do seu ídolo. Como pode a pessoa, por exemplo, ficar 30 dias se anulando, morando em barraca por 30 dias, tendo precárias condições de saúde, de higiene, para ver uma pessoa? Isso é anulação do indivíduo perante o ídolo. Isso que torna a relação doentia e gera esse problema todo.